Olá meninas, tudo bem? Finalmente receita nova aqui no canal e como eu sei que vocês adoram um bolo, vou compartilhar com vocês a receita de um bolo super fácil e saboroso de fazer de cúcoa. Vamos lá aos ingredientes, espero que vocês gostem. Como essa receita é super fácil, não precisa de muita coisa, apenas uma lata ou caixa de leite condensado, 100 gramas de coco ralado, 4 ovos e pó royal fermento para finalização. Nós vamos adicionar todos os ingredientes no liquidificador e batê-los por alguns minutos até ficar uma massa homogênea. Aqui eu parei um minutinho para acrescentar por último o pó royal fermento, bate novamente, sempre passando uma colherzinha para tirar a massa grudada nas bordas do liquidificador. Depois a gente vai untar uma forma retangular, um pirex, retangular pode ser forma de bolo também, colocar farinha de trigo, untar normalmente e jogar a massa nesse pirex retangular. O forno vai estar pré-aquecido entre 180 a 200 graus, a gente vai colocar por aproximadamente 30 a 35 minutos, dependendo da potência do seu forno, é só você olhar até ele ficar douradinho, moreninho por cima. E pronto, a gente coloca um pouco de coco ralado para decorar e a massa fica assim, molhadinha, linda, muito gostosa, parece, lembra um pouco do queijadinho, mas não é porque tem uma leve consistência de bolo, então fica aí a critério de quem fazer, o que vai achar que parece, né? Fica assim, gente, fica muito lindo, é muito fácil, rápido de fazer, dá tempo de preparar ainda hoje para o chá da tarde, para o lanchezinho da tarde e é muito saboroso. Depois você pode deixar a calça no forno ou na geladeira para comer geladinho, fica a critério. Espero muito que vocês gostem, um grande beijo, fiquem com Deus e depois me contem o que vocês acharam, tá? Tchau, tchau!